Aí galerinha, beleza? São 16 horas e 15 minutos Eu gostava de andar por aqui, bem melhor que a 101, hein? Desculpa, hein, mãe Já tô quase chegando aqui em Paulo Afonso, na Bahia, hoje dia 26 de fevereiro de 2014 São 16 horas e 15 minutos A estrada é boa, não tem movimento de caminhão nenhum A noite eu não consigo, não, né? A noite eu não consigo em qualquer lugar aqui do Nordeste, não é bom, não Mas é muito boa, muito boa a rodovia até agora, hein? Bastante reta, pouca subida Não tem que tá passando no meio daquelas cidadezinhas, aquela lambadaiada Aquelas desvios de obra E perde muito tempo Aqui até agora, só toquei Não tem interrupção nenhuma Movimento pouco de caminhão, praticamente quase nada de movimento de caminhão Não tem ultrapassagem, não há necessidade de ultrapassar, você anda sozinho na pista Não é tão abandonado como falaram que não tem nada Sempre tem aí uma lanchonetezinha Um posto, um restaurante Os postos são pouco, não são muito posto não, viu? De abastecimento Mas, passar fome você não passa não Sempre tem aí, ó Um quiosquezinho, uma banquinha, uma lanchonete Sempre tem Tô gostando de andar por aqui, viu? Bem melhor que a 101 Pelo menos até aqui, até Paulo Afonso Tá 100% Não tem aquele rosca de caminhão Um tentando passar por cima do outro Uma correria que nem doido Olha pra vocês verem aí, ó Olha o estradão aí, ó Só eu O que que eu quero melhor que ir espiar já sozinho Ninguém me atrapalhando Tem ninguém me empurrando atrás Não tem ninguém na frente A pista não tem buraco Olha só aí, ó Só larguinha Só largar, bastante tobogã Se soltar, a média fica boa Não tem muita subida O caminho foi bom, hein? Nosso amigo ali, o É o Anderson, né? Desculpa aí, amigo É muita gente Não dá pra lembrar o nome dele Mas ele sabe quem que eu tô falando dele Quem que eu Não vi mais pela cabeça dele Ele já tava meio com O instinto de vir por aqui Mas é bem melhor, gente Pode acreditar Porque é A média melhora bastante E... Olha aí, ó Sozinho Tranquilo Não é tão abandonado Tá ótimo Tô gostando Vamos ver pra frente aí Como é que fica Por enquanto Tá 100% aprovado Recomendo Valeu, galera Até depois